Tem uma nova geração de calígrafos muito talentosos surgindo no Brasil. Com certeza o Tiago Reginato está entre um desse grupo, está trabalhando há muito tempo com clientes importantes, montou um projeto tipo Cali, onde levou os cursos de caligrafia para vários locais do país. Tem o Estúdio Maquinário, que desenvolve materiais gráficos, como ele comentou, já bastante voltado à publicidade. E hoje, então, ele vai mostrar para a gente alguns projetos, principalmente o alfabeto caligráfico dele, que ele montou. Então, Tiago, vamos lá. Boa tarde. Primeiro, vou repetir alguma coisa que alguém, o Fábio, já falou. E me perdoem o vocabulário aqui, mas foi mal, jovem. O que acontece? É muito foda ter um dia tipo aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho isso fantástico, porque a minha formação se deve à presença em eventos como o dia tipo, Ndesign, ATP, semanas de design, enfim. Então, poder hoje estar participando aqui, compartilhar um pouco o conhecimento pequeno aí que eu tenho, é muito legal, né? Eu fico muito feliz. Acho que isso é fantástico. Então, o título da apresentação, na verdade, quando me convidaram, eu não sabia do que falar. Me falaram, pô, o que você vai lá falar? Não sei o que. Então, estava com esse projeto que ainda estava em meio de desenvolvimento, era super experimental, autoral, nada sério. E daí eu falei, vou utilizar o dia tipo para terminar o projeto. Porque daí ele não fica na gaveta e as coisas acontecem de fato. Porque muitas vezes nos projetos pessoais é ele ficar guardado, não acontecer, não vingar. Então, eu coloquei meio que o dia tipo como deadline para tipo, meu, até lá tem que estar pronto, né? Enfim. Sempre tenho que agradecer. Se hoje eu estou aqui, é porque o pessoal da organização conseguiu produzir, desenvolver um profissionalismo enorme nos e-mails, em tudo. Parabéns para vocês. Os meus sócios também, que trabalham para caramba. e agradeço muito eles poderem entrar em São Paulo em vários momentos, quando eu estou viajando por aí. A SPM de São Paulo, que é onde eu me formei, eu vou falar um pouquinho disso, os participantes, etc. Como me apresentaram, o nome é Thiago Reginato, sou formado na SPM, em Design Visual, com ênfase em Marketing. Alguém aqui estuda na SPM? Estudou nada aqui, por acaso? Galera, no fundão, sempre no fundão, né? O pessoal da SPM é foda, né? A Lúcia que está aqui, né? Tenho certeza, né? Então, sou formado na SPM de São Paulo, tenho estúdio, etc. O conteúdo da apresentação é um pouco isso aqui. Então, eu vou falar, terminar com o tipo, o cara alfabeto, vou falar um pouquinho daquele projeto da Alta Astral, que foi no ano passado para a TV Gou, porque eu não falei em nenhuma ocasião. Esse letra entra uma identidade visual de um restaurante chamado Renata, e essa fase pôrbica da minha vida, engraçada, bacana, que foi na SPM. Então, novamente, eu vou falar um pouquinho de como surgiu o maquinário nesse período acadêmico, que foi o meu projeto de TCC, e eu falo um pouquinho do tipo Kali, já ingressando nos projetos, finalizando com o tipo Kali alfabeto. A melhor maneira de você não esquecer o que você tem que falar numa apresentação é você fazer isso. Assim, você vai colocando e lendo. Enfim, então, entrei meio que nesse mundo do design, da criação, das letras, em 2008 mesmo, na própria faculdade. Então, foi muito legal pesquisar no HD, em pastas mega antigas, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, e encontrar fotos, por exemplo, da equipe de natação, quando eu nadava com eles. Isso aqui foi o meu primeiro estágio, que foi no Objeto Brasil, que eu organizava o Perno Ideia, isso aqui foi em 2011, lá na própria universidade. Ali foi uma artezinha que a gente fez para divulgar o próprio evento do TCC, que era o empreendedor, que foi o maquinário. Daí, muito, eu acho importante, eu já acho um diferencial, quem está aqui, já está na frente, né? Falando da concorrência, tem muita gente que não quis investir, não quis, digamos, sacrificar um sábado, bem nerd de tipografia, mas eu acredito que isso faz uma diferença enorme. Então, em design, assim como os happy hours, encontros, isso tudo faz muito parte da minha formação. E ali, lógico, é uma foto do trote, quase morrendo, as festas que a SPM organiza lá em São Paulo, que são fantásticas. Isso aqui é uma coisa bizarra. Foi meu primeiro estágio na faculdade, na SPM, é muito raiz pulo, essas coisas, né? Tipo, são uns legais, sei lá, que porra que é. E daí, não sei como é que funciona aqui na SPM Sul, né? Mas lá na de São Paulo, tem meio que um, não é uma agência júnior ou uma empresa júnior, é tipo uma, chama Design Lab, a gente chamava núcleo de design, e daí, é só para o pessoal do quarto semestre. Então, todo o pessoal do quarto semestre, que é o, quando eles recomendam começar a estagiar, tem a oportunidade de fazer parte dessa equipe, né? E daí, eu tenho o processo seletivo, entrevista, brainstorm, enfim, as provinhas. E essa era a galera da minha época. A Cindy, por sinal, comecei a trabalhar com ela no quarto semestre, era doidona, virou minha sócia hoje em dia, e a gente se fala tudo lá. Daí, continuando essa trajetória aí, que é essa primeira parte da apresentação, isso foi em Belo Horizonte, já, foi um momento que eu já, era cara de pau, de querer participar em eventos, no workshop, eu mal conhecia esse universo da carigrafia, do letra, de letras, quando alguém me pergunta o que você faz, eu trabalho com letras, porque você fala de tipografia, carigrafia, até explicar para o cara, daí é meio complicado. Então, se eu falar letras muitas vezes aqui, não sei, não sei. Mas, eu estou destacando com essas fotos porque, de fato, só a formação acadêmica, é o estágio, não é o suficiente. Eu vi muita gente que falou disso nos palestrantes. E sempre que eu posso, eu vou comprar tipi no dia primeiro, que é o deadline, para não der problema. Então, eu recomendo vocês também, vou deixar passar. Esse aqui é um slide meio estranho também, que, para tentar fechar, enfim, essa primeira parte, no final da faculdade, foi quando a gente resolveu abrir o estúdio, todo mundo já estava estagiando em algumas agências bacanas, em design, ou de publicidade, enfim, E daí, cada um estava insatisfeito e a gente teve que fazer o nosso DCC. A gente falou, pô, por que a gente não aproveita esse momento que você está satisfeito na sua agência? O Bruno, que é outro sócio, deu a ideia e eu falei, pô, não está mais rins, não é caça, não tinha noção de nada. Mas, a SPMT é um viés muito comercial, de negócios, finanças, que podia dar um suporte para essa parte administrativa. Então, uma coisa que eu sabia produzir, criar, fazer design, mas vender, negociar, etc., eu tive que aprender em outros lugares. Tanto que daí a gente passou, depois que apresentou uma incubadora, não sei se aqui na do Sul tem, mas lá em São Paulo tem a incubadora de negócios e SPM. A gente passou nesse processo seletivo, entrou, essa aqui era a nossa salinha, não tenho tanta saudade dela, mas eu fiquei dois anos trabalhando nessa salinha e recebi a cliente, cada empresa tinha meio que a sua salinha. E aqui são, meu, aquelas coisas que você nunca mostra, mas eram os skets, a paleta cromática, do que iria virar o que hoje se tornou o maquinário aqui. Isso aqui era em 2011, a gente usou na apresentação também, final, essa foto, que surgiu, o maquinário muitas vezes acabava a aula, porque de manhã era, o primeiro a quarto semestre era de manhã e a tarde, do quinto ao oitavo era a noite. Então, acabava, muitas vezes a gente tinha que continuar fazendo o projeto, a gente ia pro T-Mark, que tinha lá perto, e continuava os projetos lá. Tanto que uma coisa engraçada, nem muitos lados que eu vou falar, mas uma das opções do nome era T-Mark Design, não, não, não. Ainda bem a gente não imagina se está escrito hoje T-Mark Design. Mas, enfim, daí a gente atua um pouco com essas áreas que estão aí, web, digital, gráfico, letra, representação, ilustração, cada um tem uma função bem específica lá, o Bruno praticamente da área de tecnologia, informática, programação, código, HTML, WordPress, CSS, o que vocês quiserem. A Cíndia é diretora de arte, ilustradora, assume bastante a parte da criação lá, e eu fico com essa, eu aprendi muito no maquinário, uma coisa que quando eu estava estagiando em agência grande, é valorizar o papel do atendimento, né, isso na própria SPM já, os professores valorizavam, mas eu ainda era aquele entendimento, esses caras não sabem fazer nada, só quem cria aqui são os mágicos, né, então depois que eu comecei a ver a importância de saber negociar, ganhar prazo, vender de uma forma interessante para o cliente, e eu faço muito esse papel lá, né, de relacionamento, seja com o fornecedor, seja com a apresentação dos projetos, etc. E aqui eu resumi o básico, né, a gente até tem três pilares, que é o gráfico digital e o experimental, né, experimental foi uma demanda que a gente queria que fosse um diferencial, por isso que a gente assina como laboratório criativo e não, sei lá, mais uma agência, escritório, coisa do tipo. E esse é meio que o universo que permeia nossos campos de atuação, digamos assim. Fechando essa primeira etapa, né, porque o Naro já sabe, alguém mais falou, eu falo pra caramba e a apresentação é um pouquinho, não é longo, eu prometo, é rápido. Então, dicas rápidas, esses slides têm muito texto. Como eu já falei, tem que aprender com os melhores, é uma coisa que eu tive muita oportunidade, estudei com o Luciano Cardinale, que me ajudou muito, professor Montori. Desde cedo, eu percebi que só está na SPM, depois que eu fui no meu primeiro Ndesign, eu falei, cara, tem que ir em todos. Então, eu já fui em 5 e sempre encontro algumas figuras aqui. Lógico que designer é um bicho que não gosta de livro, né, mas aprendi que tem que ler, valorizar cursos, etc. Isso eu já acho que é um pouco mais a característica do empreendedor, que é curiosidade, aproveitamento do tempo, proatividade. E terminando esse slide, eu dou muito ênfase e importância pra essas áreas que muitas vezes quem está direto na criação, o bicho grilo, só está preocupado com o Illustrator, o Photoshop, o degradê, a sombra, o que for, e esquece que, meu, se você não souber de marketing, finanças, vendas, economia, o que for, todo aquele trabalhão que você gastou horas, como é que você vai vender aquilo? Como é que você vai dar valor se você não sabe como apresentar, como abordar isso pro seu cliente, né? Então, isso está com a importância da faculdade. E a amizade com os professores, né? Eu acho que, eu via muito dos meus colegas, tipo aquele velho, gordo, maldito, que eu não paro de falar, sabe? E eu falava, cara, para de pensar assim, aquele cara é o cara que vai te ajudar, vai te orientar, vai ser tipo um pai pra você. Então, eu tinha uma relação muito próxima com os meus professores que me ajudaram a conseguir vários jobs, indicações, oportunidades, que sem eles, eu não, tanto que eu tenho um contato muito forte com eles, sabe? É gostoso isso. É meio nervoso, tá bom? Desculpa, mas... Antes de começar a falar dos projetos, eu sempre gosto daquele hashtag lá, dicas do tipo horário, e aliás, eu nunca imaginei que ia colocar uma apresentação que ia ter um hashtag na frente, como a dessa aqui, então, enfim. É sketchbook. Por que sketchbook? e aí eu faço outra pergunta. Quem usa sketchbook aqui? Levanta a boca. Eu falei, usa, não tem, hein? Uma coisa é usar, outra coisa é ter, que é a coisa da revista lá, é quem compra e quem lê, né? Exatamente, é a mesma coisa. Tem um monte de gente que aposta que comprou o sketchbook lá e vai usar daqui e se usar, entendeu? Então, sketchbook era uma coisa que eu via nos outros, falava, caralho, nossa, esses caras, esses mostradores. Até que um dia eu tomei vergonha na cara e comecei, devido à paixão também pela carigrafia, tipografia, e viu que era uma ferramenta ótima para descobrir coisas novas, né? Que de lá era uma maneira gostosa que eu conseguia tirar soluções que muitas vezes não estariam na internet, não estariam nos livros, né? Que os meus sketchbooks, hoje, às vezes eu adoto, isso aqui vai ser aquele sketchbook sujão que eu vou colar, vou fazer um monte de coisa nele, esse é o que eu quero fazer limpinho. E dei sorte, tipo, o cara alfabeto falando, esse aqui vai ser bonitinho. E daí deu fruto no projeto que apareceu. E por fim, uma coisa que eu também, acho que fazendo uma deixa que o Hag falou, da importância com as tecnologias, desde cedo, eu tentei estar presente, entender como é que funciona as redes sociais. Hoje em dia, por mais que algumas pessoas usem muito o Flickr, para mim foi uma que morreu, entrei em outras, e acho que é uma maneira ótima para você estar fazendo contato, conhecendo novas pessoas, divulgando, promovendo, buscando conhecimento, e tem poucas pessoas que dão valor para isso, sabe? Ou gastam tempo com isso. É engraçado, né? Antes diziam, por que você estava no Facebook aí perdendo tempo? Cara, pelo Facebook já chegou um monte de clientes para mim, importante, sabe? Então, é uma coisa que se deve gastar tempo. Agora, finalmente, chega de blá blá blá, vamos falar um pouquinho de alguns projetos. Está muito rápido, está tranquilo, está dando para entender, né? E quem quiser as perguntas no final, por favor, responde todo mundo, façam perguntas que já é uma dica boa. Vamos lá, então, vou falar um pouquinho de três projetos, o Renata, do Portland, esse da TV Globo, e termino com o Tipo Caralfabeto. eu procurei no final trazer três tipos, um é um voltado mais para a lettering, outro para a carigrafia, e eu vou chamar o terceiro de tipografia, arte, eu não sei direito, depois os convidados, os participantes aí podem me ajudar a categorizar. Então, o Renata foi um lettering, para uma identidade visual, que esse projeto foi muito interessante, porque quando eu estagiava na 10, que era uma agência de embalagem, de sinalização, marcas em São Paulo, eu conheci uma designer colombiana, e a gente ficou amigo na criação, junto, e daí, enfim, cada um seguiu sua vida, continuou uma amiga, e daí ela me chamou, Regi, eu estou com um projeto assim, assado, mas eu não sei se você topa fazer, porque eu sei que você gosta desse tipo de letra, né, só pegada mais a uma carigrafia assim, assada, e eu falei, não, tudo bem, mas o que é? Me fala. Daí ela me trouxe o briefing, né, e a parte mais gostosa desse projeto foi essa, né, que foi pesquisar, eu nunca imaginei que ficar olhando coisas que não eram tanto do, já do meu cardápio, iam me interessar, e eu ia renovar o meu gosto, o meu paladar, digamos assim, então eu tive que pegar livros antigos, fuçar no Pinterest dos amigos, por exemplo, uma denúncia aqui, não sei se o Nardi vai saber, mas já falei, isso aqui é no Pinterest dele, entendeu? Muita coisa que eu escaneei de livro, porque eu, essa apresentação, essa parte, foi compartilhada com o cliente, né, então o cliente era uma designer que mostrava para o cliente final que era o cara que estava empreendendo restaurante lá nos Estados Unidos. E uma coisa interessante desse projeto é que eu estava no Brasil, ela no Chile e o cliente no Estados Unidos. Então, assim, internet, que foi o que o Hag falou também, hoje em dia todo mundo está interagindo, não é porque, sei lá, e eu acho que você tem que, uma coisa que eu vou falar no final da apresentação também é não colocar limites, restrições, medos, né, acho que muitas vezes, ainda mais quem é mais jovem que nem eu, se lança no projeto e vai, eu não sabia se eu ia conseguir fazer esse projeto, mas, pô, é tipografia, é, tudo bem, eu estou já enjoado, saturado de letra de gótico, broche bem, não sei o que, vamos encarar isso aqui, vamos ver o que vai dar. então comecei a ver muitas letras com uma estética diferente de que me agradava no momento, então umas coisas que ela falou, pô, tem que ter um, é, a primeira letra chamando muita atenção, tem que ter, é, o peso tem que ser o mesmo, não pode ter variação, mas eu sou muito analógico, até essa palavra hoje em dia está, é, é rara, assim, você vê, analógico, uma coisa, hoje tudo está digital, e eu comecei o processo à mão, isso é uma característica até do próprio maquinário, a gente raramente, a gente não gosta de, ah, baixa o vetor, pega o mock-up, não sei o que, e acho que é, é um diferencial nosso, os clientes veem porque veem que é uma coisa um pouco mais exclusiva, mais customizada, né, então eu fiz, lógico, comecei à mão, e fiz uns gás, fiz umas linhas, e como não era algo que tinha um traço muito caligráfico, pouquíssimo, digamos assim, por mais que fosse possível, que ligasse, eu comecei usando uma posca, porque a posca não é chanfrada, não é uma pena, não flexora nem nada, e ela mantém meio que a espessura, e daqui mesmo surgiam muitas ideias, já, pô, se um A for diferente do outro, e aqui que eu percebi, que eu falei, caramba, a altura de X, não sei que às vezes, começa a entrar em termos, que eu não sei se todo mundo acompanha, mas enfim, tinha que ser bem baixinha, porque era uma característica de uma referência que ela tinha mandado, então uma coisa que eu gosto de fazer muito é de ganhar tempo no papel, e para mim o computador, a câmera, o scanner, é só um meio para a ideia, entende? Como eu vou fazer aquilo, eu não sei, se eu vou ter que, meu, pegar minha mão, bater no negócio, fotografar, chamar outra pessoa, enfim, o importante jeito que eu acho e que te diferencia é a ideia, porque caligrafia é uma técnica, muitas vezes, todo mundo vai ter os mesmos softwares, os mesmos computadores, então a maneira de você pensar a sua liberdade criativa no final é que dá o tempero para o projeto, então isso tudo era compartilhado, as etapas, e no final tinha uma coisa que ela também disse que assim, isso para mim foi maluco, eu tive que aceitar, foi uma coisa estranha, não, eu acho que eu quero que no mesmo, no lettering tenha, uma hora você esteja inclinado, uma hora não, então uma hora vai estar itálica, uma hora não, daí eu falei, caralho, como que eu vou fazer isso? Então, tipo, as letras que eram mais verticais, como a N, o T, o R, elas tinham essa possibilidade de parecer estar mais em pé, e as outras de muito sutil, você ter essa questão de estar mais em movimento, girando, e também ela queria que tivesse um pouco esse lance de ser feito à mão, de ser mais customizado, por isso, alguns detalhes de estar mais abertos, tudo estar conectando, o próprio R, que tem aquela característica da forma, e era uma coisa que não existia no meu portfólio, e eu pensei, pô, legal, diferente, gostoso provar coisas novas, e de fato, foi uma coisa que demorou muito para ser implementada, porque é um restaurante bem grande lá fora, e aí que você começa a ver expostando as coisas, você fala, pô, que legal, porque eu fui, digamos, contratado muito específico, grifado, pô, esse tipo de letra, dessa forma, assim, e eu não fazia parte da identidade no todo, tendo escolha de cor, os materiais, porque a minha amiga, que já era uma designer, já estava responsável por isso, e ela soube muito, não posso dizer, me pressionar para tentar tirar o meu melhor, então, isso foi uma coisa bem bacana, aqui já são alguns mockups que ela fez, no caso, e é uma coisa simples, às vezes, ainda mais quem é da área da carigrafia, acha que sempre tem que ter o suor, o floreio, senão não está bom, né, tem que ter as coisas gritando, e aí eu comecei a dar valor para o pô, é o A que está diferente do outro, o T que tem uma entrada ali, é isso que vai fazer, vai dar um sabor, e no final, até fiquei feliz, que eu tinha gostado do projeto, algumas pessoas elogiaram, não sei o que, mas quando tem um site que você busca suas referências lá, se inspira, dá destaque, eu fiquei, pô, caramba, o pessoal gostou, ficou bom. Indo para o segundo, já aqui é um caso muito mais focado na carigrafia, com o pé no lettering, e menos identidade visual, e daí tem uma história meio que longa, primeiro a gente fez esse projeto, que foi bem legal, foi um desafio bacana, daí a gente fez esse, que foi para o Caçador, a Ministério, e daí veio esse. O mais legal desse foi a liberdade e o relacionamento que a gente já tinha com o cliente. E aí entram os bastidores, como eu já falei dos outros dois, eu já tive Campinas esse ano, porque o Diego do Maldana não estava, tinha mais algum, não sei quem mais estava que o Bernardo, então, tive que trazer algo diferente. O mais legal desse projeto que quando fechou, eu estava de férias ano passado, viajando, acho que em Madrid, e daí me liga o telefone, Rio de Janeiro, eu falei, ah, não sei o que, eu atendi, eu ia atender, a ligação internacional já dói pra caramba, Daí, eu falei, beleza, é aqui, não sei o que, eu falei, putz, eu estou em tal lugar, manda um e-mail, e aí ia ficar, acho que umas duas semanas fora, a gente não tinha levado o computador, era para férias mesmo, e daí, eu já, meio que tinha tentado negociar muito, por ter um prazo, alguma coisa, ela falou que não dava, e quem teve que fazer proposta, toda essa parte burocrática, foram os meus sócios, esse é o lado bom da sociedade, muitas vezes, e eles ficaram responsáveis por isso, mas eu tive que trabalhar duas noites lá, no hostel, uma noite, e eu falei, não, beleza, vamos traçar uma estratégia, então, fiz alguma coisa assim, bem breve, e eu falei, Cindy, agora você vai, meu, brilhar nessa apresentação, porque os estudos só estão para mostrar que a gente está trabalhando, mas eu só vou conseguir fazer isso direito quando eu voltar, imagina, com o material, com as coisas todas, e daí, aqui, enfim, isso não é apresentação, mas ela fez uma apresentação gigante, assim, uma série de coisas, e daí, quando eu voltei, eu peguei e falei, nossa, tá uma merda, tá bem, e daí, quando eu sentei com calma, tinha as ferramentas que eu gostava, enfim, tinha a minha rotina, todas as nossas circunstâncias favoráveis, a gente conseguiu trabalhar com muito mais calma, e o que foi bacana, é que, outras características, é que assim, a gente tem aquele, seja, vai ser um azul, com roxo, não sei o que, eram as cores que eu tinha no momento, tinha um potinho azul, um potinho roxo, o degradê azul e vermelho, que dava um degradê roxo, o que foi ótimo, porque, dentro da nossa essência, a gente não gosta tanto de editar o nosso trabalho no computador, a gente tem um posicionamento no maquinário que é uma coisa meio que estratégica e artística, eu acho que esse lado artístico nosso dá uma diferenciada nos projetos, né, porque, tudo bem o pessoal falar design e arte, o que é design, o que é arte, que é sempre aquela polêmica, né, de ser bem definido o que é o outro, mas, como a CIT também fez projetos pessoais, etc, a gente tenta colocar um tempero de arte, que dá um diferencial nos resultados dos serviços que a gente presta, e também tinha a questão dos esplashes, então a gente falou, meu, vamos, esse dia foi aquele caos, taca a tinta pra cá, taca pra lá, então era um momento mais divertido, assim, assim, por exemplo, o Bernardo falou que a terapia dele é de agamar, eu já fiquei de exuos, somos pessoas diferentes, normal, a minha é fazer isso aqui, tem gente que a terapia, sei lá, ficar avitorizando serífico, não sei, né, agora, a minha não é, entendeu, mas é verdade, cada um leite da tipografia, da carigrafia, da letra, faz o que gosta, então a gente meio que, como é que faz, um pouquinho do processo pra vocês entenderem, tudo isso era feito no papel, né, e essas são as cores originais, no caso, então o degradê às vezes ficava um pouco mais pro vermelho, alguma hora pro azul, pro roxo, né, e, mas não tinha ainda a questão do splash, o splash era muito difícil colocar esse efeito, né, e como a gente já tava com um relacionamento muito próximo, muito bacana, eles confiavam total na gente, assim, não, beleza, beleza, e, realmente, quando eu voltei, tava com um prazo bom, né, e o fato também de lidar direto com a TV Globo era melhor do que se fosse uma agência que contratava a gente, daí ia mudar, não sei o quê, então eu falava com o designer de ser hoje dentro da TV Globo, ele que já opinava, não é que eu ia falar com o diretor de arte, sei lá, da Talent, da África, de onde for, que daí ia passar pro pessoal da novela, né, então esse trato direto com o cliente consumidor final, a gente prefere muito quando possível, né, e o que foi muito bacana é que, nossa, saiu, a gente já tinha tido o primeiro impacto, né, quando saiu o joia rara, que você vê na TV, comemora com a família, né, que esquisar, cara, ele toma, também bebe, né, aí, isso aí também foi legal, porque eles falam, não, vai sair, ela mandou, tipo assim, vai sair na revista, tanto, 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 e daí a gente comprou a banca inteira, praticamente, e quando a gente foi ver, tinha de tudo, né, tinha, eles já tinham privado a gente, que ia ser página dupla, página, página simples, e que eles iam mudar isso, então, no caso, eu só mostrei o processo desse aqui, mas a gente também fez outras frases, é, porque eu já aprendi em outras palestras que não dá pra mostrar tudo, gente, porque senão eu como o tempo dos outros palestrantes e ferro, né, então a gente traz algumas coisas, e muito tem na internet, o mais interessante é contar bastidores, tanto que eu lembrei de um bacana agora aqui, que é do caçador, que no meio do projeto mudou o diretor de criação, o que que isso quer dizer? Mudo o leal, o dia inteiro, daí você fala, beleza, tá pagando, né, a gente tá ali, tá feito tudo bom, então a gente também dá valor, fazendo como, muita gente falou de outras coisas, além de só do, a tipografia, a carregrafia, do lettering, é valorizar como você apresenta as coisas, né, seja pro cliente, seja pro case, pro fornecedor, raramente a gente não apresenta o nosso serviço sem ter uma apresentação que a gente fala, cara, é isso aqui, o cara sente que ele tá pagando, que ele tá investindo, que ele vai ter um retorno, nunca a gente manda o JPEG, o PNG, não sei o que, porque, a não ser quando o prazo que o cara dá é ridículo, né, mas mesmo assim, quando é a primeira vez que a gente faz um projeto com ele, a gente, meu, se mata aí na apresentação, conceitualiza tudo, mostra o processo, a metodologia, as diretrizes, etc, e depois que a gente já fez esse primeiro impacto, né, esse relacionamento, a gente consegue fazer uma coisa mais direta e simples, mas a gente dá muito valor pra apresentação, isso pra quem tá em processo ainda de faculdade, o que for, vale a pena, tanto que quando a gente recebe o portfólio, vê que, meu, o cara tacou lá, e fala, ó, continuando, chegamos, eu não sei se eu tô indo muito rápido, mas nesse aqui eu aproveito pra dar e ir mais por calma, tipo, o cara alfabeto, também não sei direito porque é esse nome, né, você tem vários produtos tipo, Nescau, Nespresso, não sei o que, eu falei, porra, tipo, o cara já coloca o alfabeto aí, mais memória de marca, né, não sei o que, brand, etc, então, já tá aí. O que foi legal desse projeto, que surgiu em janeiro desse ano, eu tava de férias, recesso, alguma coisa assim, e tava sem fazer nada, no sketchbook, ouvindo música, naquele momento tranquilo, escrivaninha, e eu, dentro um pouco também do nosso DNA, lá no maquinário, tanto meu, da CINJA, a gente tá sempre experimentando caneta, ferramenta, software, visitando exposições novas, coisas diferentes. Então, eu tava com a minha mesa meio zoneada, assim, entendeu, squeeze, marcador, enfim, um monte de coisa, e daí eu falei, pô, nunca fiz uma fonte, uma tipografia, até o final, fiz na época da faculdade, fiz outros projetos que ficavam na gaveta, porque a minha pegada é mais pra cá do que pra lá, e daí eu fiz um primeiro, fiz a letra A, e a galera, assim, curtiu bastante. e daí eu falei, caramba, mas isso aí tá legal, mas não é pra tanto like, pra tanto, então o Nardi até brincou, achei interessante essa expressão que ele falou, foi um projeto que surgiu, é, surgiu dos likes, porque, e dos likes, comentários, etc, daí eu fiz o B, e daí quando eu fiz o B, o pessoal, nunca tinha tido tanto like, ela falou, porra, ela falou, caralho, o que que o pessoal tá pirando tanto com uma letra B, sabe, o que que acontece? Daí eu falei, não, então vamos levar sério esse negócio aqui, porque por algum motivo o pessoal gostou disso, e vamos, vamos tocar a palavra, né, e então daí eu falei, não, então eu vou levar, daí a partir da letra B, C eu comecei, então vai ter que ter uma paleta cromática, vai ter que ter uma forma, vai ter que ir até o final, né, porque assim, 26 letras, o caminho não é tão curto assim, daí eu falei, beleza. E daí eu tava vendo, quando eu tava montando a apresentação, não sei o que, eu também sou um cara muito fã de pintas, e eu tenho um álbum só lá de flores e folhas, as naturezas, uma coisa assim, e pode zoar, pode zoar, e daí o que acontece, tinha muita coisa que eu posto nas frases, o que for que eu pego folha, pego flor, quando eu venho a pé, e o que for. E aqui eu peguei uma nada a ver, eu falei, pô, essa imagem é tão bonita que eu vou colocar na apresentação e quero falar o que for. É, a gente tem esse direito, né, isso aqui, alguém sabe o nome dessa flora? Jade. Então, não é bonita, mas enfim, não sei se é bonita, mas é a minha flor favorita. Enfim, daí continuei pesquisando, eu vi que eu curtia várias coisas vinculadas à tipografia e vinculadas às flores, à natureza, marcadores, etc. E eu sempre fazia, às vezes, umas ilustraçõezinhas com um pincel fininho, uma brush pen bem pequena, né, que tinha essas características. E isso tudo, de uma certa forma, foi influenciando nesse alfabeto, não é? O que eu quero dizer com isso, com essas referências? Não é tipo, ah, um dia eu tava lá e saiu aquela, saiu aquelas letras, assim, né? Tanto que eu acredito que muito teve influência de outros projetos antigos. Eu já tinha feito essa carta pro El Capriton, que é um baralho do Projeto 54, não sei quem já ouviu falar, foi aqui em tradição, e já tinha um pouco essa característica de trabalhar com erros, camadas, sobreposições, diferentes marcadores. Tinha feito essa página dupla pra PAND, que é uma empresa de embalagem, brand lá de São Paulo, que é uma professora minha sócia, e foi tipo aquele briefing, faz o que você quiser. meio péssimo esse briefing, né? E daí eu falei, beleza. Então, como uma coisa que eu gosto muito e passo até com mais frequência agora nas aulas, nos workshops que eu dou, é você fazer formas caligráficas, mas sem escrever nada, sem colocar nenhuma letra, sem nenhuma palavra. Então, essa mancha aqui, não tem nada escrito, né? E, ao mesmo tempo, como eu já estava fazendo o Shodô, eu sinto que muitos das formas, dos nuances, Shodô é caminho da escrita, é carigrafia japonesa, né? Hoje eu não vou falar disso, mas eu também vi uma influência nisso. E daí comecei. Daí, a primeira que eu fiz foi o A. E daí, eu falei, tanto que o A, ele é meio magrinho, meio, né? Tipo, tem essa biqueta aqui que não ajuda em nada. Hoje em dia, olha, por que eu fiz assim? Mas eu já fiz, não ia refazer, levava a cada, sei lá, uns 45 minutos. Eu olhava no relógio lá, cara, vamos ver, até deu tempo disso, né? E daí fiz o B, o B que foi o sucesso, aí não sei porquê. E daí, quando deu isso aqui do B, eu falei, não, beleza. E eu sempre tentava colocar o quê? Esses elementos. E daí tinha que até pensar um pouco na direção de arte, na composição, no espaço, né? E ia colocando, e daí se ia percebendo, e também tinha uma brincadeira legal, não sei quem acompanhou. Então era, sei lá, C. C de Cecília, de coração, compaixão, e daí as pessoas iam colocando mais palavras, iam se empolgando, sabe? e marcava Camila, e não sei o quê, sabe? E eu achava legal. Uma das coisas engraçadas também é quando na timeline vira uma declaração de amor entre namorados, uma coisa interessante. Fico vendo pessoas se declarando, assim. E daí uma coisa que perguntavam muito também era do processo. E pra mim foi uma super aula de maiúsculas que eu fui aprender a questão que o Bernardo já falou, um monte de gente destacou o que é. Isso eu não sei quem se tem, muitas pessoas que são da caligrafia aqui, mas eu sinto que calígrafo ama minúsculas, porque tem ascendente, descendente, e daí você vem pra cá, vem pra lá. As maiúsculas são um pouco mais duras, geométricas, né? Então pro calígrafo, muitas vezes, não tem opção, lógico, né? Se eu falar isso, o Claudio Gil tiver aí, vai bater. Mas eu prefiro muitas minúsculas. Então não estava tão a par, por mais que eu já tivesse estudado a anatomia direitinho. Depois, quando eu comecei a ver, eu falei, puta, essa aqui está fora do negócio. Eu falei, não, deixa. Fica esse ar artístico, gestual, manual, né? É como um desculpe. E muito era assim. Então usava das diferentes ferramentas, sempre começava com os tons mais claros, né? E depois o preto é sempre a última coisa pra dar mais destaque. Tinha uma medida oficial no sketchbook também, que eu tinha traçado aleatoriamente, sim, toda a matemática do Bernardo, que era uma coisa que eu deveria ter feito, um grito, pensado. Mas isso foi tudo o aprendizado que eu tive depois, entende? Porque eu falava, caramba, eu estou fazendo um negócio aqui muito no, sei lá, na emoção, no sentimento, no impulso. E daí, quando eu fui profissionalizando ele, eu fui vendo os erros e aprendizados. Eu falei, não, beleza, agora, quem sabe no próximo, não sei se vai valer a pena não ir pelo caminho certo, porque daí não vai ter aquele viés artístico, que é o que é legal, né? Mas enfim. E sempre tinha uma coisa diferente, né? Então, alguém ia pra praia, ah, fui pra praia, minha irmã foi pra praia, ah, eu, ao invés de você, peguei essas coisas, né? E foi um lance meio psicológico, que no final já estava sem saco cheio pra, isso é uma coisa que a tipóloga não percebe, que a tipóloga não sofre, porque aí fica muito tempo no projeto, e eu gosto muito de variar, trabalhar, tomar as coisas ao mesmo tempo, e esse foi o que eu fiquei praticamente um mês focado nisso, porque eu falei, não, vou acabar, as pessoas estão, ah, quando é que você vai postar o, tô aguardando o R, eu falei, putz, o R vai demorar, cara, o R tá lá na frente, sabe? Mas, foi outra coisa que o fato de também estar nas redes sociais, gostar, eu sempre interagia com as pessoas. Daí entrou a parte que foi também um pouquinho chata, que foi escanear tudo. Então, teve um dia lá, eu já tinha levado pro, pro estúdio lá, o sketchbook, e eu sabia que eu ia ter que tirar uma manhã pra escanear todas as páginas. Daí foi ficando, foi ficando, o dia tipo chegando, né? Então eu falei, não, cara, tem que ir, daí eu vou anotar na agenda, que nem a tipi, vai comprar a tipi ou não vai? E daí, um dia eu falei, não, vai tudo. Daí escanei todos, pá, 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 eu falei, pô, por que não usar a perna? Porque eu não fiz o hashtag, eu não fiz numeral, não fiz a senta, preguiçoso pra caralho. Daí eu falei, como o hashtag, acho que ele ia ficar meio feio, eu não sei por que, conceitualmente, acho que a pena poderia ser o hashtag, e como eu falo, nossa, mas pena, hashtag, nada a ver, eu não sei, mas o projeto é meu, não é pra um cliente, esse é um monte de projetos pessoais. E daí veio a parte de você também transformar, de ter que tirar esse fundo, isso aqui foi uma dor de cabeça tensa, mas eu tenho a sorte de ter uma sócia que é japonesa, e os japoneses são ferrados, vocês sabem disso, eles fazem coisas maravilhosas, e daí ela me ajudou bastante nesse processo de limpar todas as letras, e eu falei, bom, esse é o método, então beleza, deixa comigo, daí eu ia limpando uma por uma, multiplicava a leia, somava a luz, sei lá o que, não sei o que, até chegar no resultado legal, que foram aqui, todas as letras, tanto que você perceber, o A, ele tem primeiro, novamente, eu destaco essa biqueta aqui, que é bizarro, mais paciência, que é aquela coisa do calírio, tem que ter alguma coisa solta aí. Daí o P que o pessoal gostou, e daí a partir mais ou menos do D, foi quando começou a ter uma identidade, fixa, de paleta cromática, de elementos, mas mesmo assim, como eu não tinha essa estratégia, essa coisa, ah, vou querer fazer não sei o que, eu pirava, e daí às vezes colocava mais do que devia, e, sabe, eu falei, parou. Tanto que chegou no momento que eu já sabia, ó, primeiro eu faço essa camada de rosa, amarela, não sei o que, o verde, que dava um volume, chapava as de baixo, eu falei, não, essas aí tem que ser uma das últimas, tanto que eu tive que comprar uma outra caneta verde, porque chegou a acabar, até, e foi uma maneira também de eu aproveitar os meus materiais que estavam lá, porque tinha muita coisa que eu nunca usava, então eu falei, pô, se eu juntar tudo isso, como é que vai ficar, né, foi meio que aquela experimenta, aquela salada assim, que deu certo, porque às vezes tudo pode estar ao menos, não é, e aí tem coisas que você fala, pô, olha esse W condensado pra caramba, o que, que hoje olha o que, pô, poderia, é bonito a cauda junto, mas se fosse separada, seria melhor, mas enfim, isso são coisas que para os próximos projetos você pode mudar, e como isso aqui não é vetor, não é nada, porque eu tipo, ah, vou, amanhã eu arrumo, sabe, tipo, muda a curva, não, então, ia ter que gastar uma hora pra fazer mais uma letra dessa, eu, enfim, cheguei em todos, criei, tratei, e fui alimentando, né, até chegar no dia antigo, consegui terminar antes, e aqui tem alguns detalhes, alguns juntos, né, então, sempre procurava colocar umas folhas, né, alguns elementos que eu coloquei que eu sei, eu acho que eram de referências, tinha diamantes, tinha bolinhas, tinha influências meio que aleatórias, por exemplo, a tinta branca, acho que mais pra frente tinha acabado, né, não saía mais na posca, eu falei, cara, agora vai ficar sem branco, mas foi muito bacana, assim, é, eu queria que tivesse um pouco essa coisa de ser meio viva, sabe, de ter bastante movimento também fora da letra, pra poder compor, e nunca pensei nisso como, ah, vai virar uma fonte que as pessoas vão usar, vão baixar, eu gosto do trabalho de uma mulher chamada Molly Jacques, não sei quem conhece, ela é uma calígrafa dos Estados Unidos, e ela faz fontes também, que são PMGs, então você compra a fonte, e, depois, quando você vai ver, meu, não é um arquivo TF, né, são várias layers, e você vai montando, isso tem muito na publicidade, né, na publicidade direta, eles querem, às vezes, que você entreguem em camadas, e eles vão montando, né, porque alguém perguntou, acho que é uma coisa assim, não sei, é, então foi uma coisa que eu gostei muito, que surgiu de uma coisa não esperada, do tempo livre, e que serviu de aprendizado também, para, sem querer, para uma coisa, é, para as maiúsculas, que eu nunca me dediquei tanto, não foi uma coisa tão pensada, como eu já disse para vocês, é, mas quando eu vi que o pessoal gostou, comecei a levar mais a sério, acho que isso tem muito a ver também com aquela coisa do aproveitamento do tempo, da curiosidade, de ser um pouco imperativo, e, e, etc, é, e daí fiz essas aplicações, né, que já estão na internet, no Behance, subi, e aí também tive que controlar a minha ansiedade, por dia a dia, e, e para acabar, se eu não sei se eu estou no meu tempo, se eu me adiantei ou não, vem aquele momento psicológico, poético, no final, que, algumas pessoas já falaram isso, eu achei legal, que é sempre, as pessoas, eu percebo que na área da tipografia, da caligrafia, tem meio que, ah, não vou mostrar, porque, não está pronto, está feio, não está bom, essa curva, eu, foda-se, entendeu? muitas vezes, assim, eu não tenho tanta vaidade, eu estou preocupado, eu quero, às vezes, passar mais a mensagem do que a letra perfeita, ou a textura, ou a cor que eu descobri naquele dia, ou apenas, sei lá, a expressão, sabe, eu encaro o meu trabalho como uma coisa que, não é tão técnica, mas sim, o que eu quero comunicar e transmitir, se está perfeito, não está, não sei o que, qual que é o objetivo, e às vezes, acho que na era do type, o que for ficar muito assim, não está legal ainda, tem que estar redondinho, não sei o que, daí, quando você compartilha, as pessoas julgam, elas têm o direito de julgar, e eu acho bom isso, porque, pô, precisa melhorar aquilo, experimentar, acho que é fundamental, acho que muitos dos projetos que eu mostrei, principalmente o último, foi fruto disso, de estar juntando diferentes ferramentas, cores, nunca fiz um negócio com tanta cor, a minha identidade é preto e branco, uma coisa que eu vi muito, na época da incubadora, lá da SPM, do consultor, lá do orientador, era pensar grande, Deus, que conselho genérico, doado, pensar grande, estou pensando grande, mas, pensar grande no dia a dia, é uma coisa difícil, assim, você manter ela falando, caramba, então fiz esse projeto, guiei em tal coisa, fui para lá, como é que eu continuo me cobrando, acho que o Cris falou uma coisa dessa legal, quando ele estava saindo também, de diferentes lugares, para fugir da zona de conforto, buscar novos resultados, e junto disso, o fato de estar no maquinário, que às vezes você tem aquele dilema, não, se eu fosse só de Pocale, estaria viajando mais, estaria fazendo projetos, assim, não sei o que, mas aprendo muito com eles, de visões de tarefas, e a visão para o design, para outras coisas, além da área da tipografia, da caligrafia, tem muitas pessoas que vem do design gráfico, entra na tipografia, entra no letra, e daqui a pouco, entra na letra, daí especializou demais, assim, entendeu? e a última coisa que eu acho que é uma dica nada a ver, talvez, mas que é o que me atrai nas pessoas, quando você vê um cara que você admira, no trabalho, na família, ou o que for, você fala, pô, esse cara tem um caráter ferrado, né, foda, é porque ele tem muitas virtudes, né, então, um cara que é bondoso, generoso, puro, simples, então, se aquele cara está lá, e conseguiu tal coisa, tem admiração, é porque, é um cara repleto, cheio de virtudes, e virtudes não é um talento, tá, pessoal, são bons hábitos. Muito obrigado, e fique à vontade. Bom, a gente vai abrir por perguntas, então, agora temos espaço por duas perguntas, quem gostaria de... Não, não tem. Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Gostei muito da tua apresentação, que agradeço. Obrigada. E, inclusive, havia aquela abertura da novela, não sou uma pessoa que assiste novela. Também não. Mas eu fiquei muito feliz de ver, assim, foi uma surpresa bem legal, estava numa situação enlistada, eu olhei e fiquei curiosa para saber o que que era pela abertura. E eu fiquei super feliz. Mas, o meu comentário não é esse, só um elogio. Obrigado. eu queria saber, especificamente, se tu, fora esse último projeto que tu apresentou, se tu já desenvolveu uma forma assim, ah, vou começar o projeto nesse primeiro grito, fazer isso, 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 ou se não, cada projeto é muito variável para a tua criação, exatamente, por tu ter esse processo mais artístico no teu trabalho. Obrigada. ótima pergunta. Palmas para ela, pessoal. No dia a dia, tem um processo meio que estabelecido, que é, entra o projeto, panorama, briefing, pesquisa, etc, vai para a parte de criação, teste, botão de página, que for implementação e experiência, tem um fluxo que a gente estabelece para a coisa acontecer. Mas, o tipo, o Cali, para mim, também é meio que o meu laboratório, entende? É tipo assim, dane-se o que os meus sócios estão dizendo, sabe? É aquele momento que eu posso, cara, está muito azul isso aí, tá? Eu quero que fique assim. para os projetos mais autorais, pessoais, como esse último que eu mostrei, varia muito. Então, às vezes eu fotografo, às vezes escaneia, às vezes usa a parede, a ferramenta, o que for. Agora, muitas vezes, o briefing mais profissional, mais corporativo, ele já tem limites, restrições, como o projeto da Renata, em prazos. E eu acho que isso aqui só ficou legal porque eu tive muito tempo para fazer, né? Tipo, comecei em janeiro, comecei em um contexto diferente. Eu tento implementar isso no, já falei em outras palestras, nos meus cartazes, que são pessoais para divulgação de um workshop, de um evento, eu sempre tento fazer uma coisa diferente. Ah, já fiz mandala, já usei tal caneta, já fiz com letra, o que eu vou fazer para o lado ser diferente? Independente do que se vão gostar, porque, ah, então, joga o board, então, aquilo lá que está na moda, eu já sei que vai ter sucesso, mas não vai ser bom para mim, para o meu aprendizado. Então, acho que você tem que saber separar quando você está no dia a dia, sério lá, prestando contas, a pessoa te contratando, e a outra coisa que é uma coisa pessoal para você. Isso eu não falei tanto nessa apresentação, mas eu super incentivo, meu, cria o seu site, seu blog, sua fanpage, faz o seu grupo de amigos aí, experimenta coisas, sabe, empreende de uma certa forma, precoce assim, não tem problema. eu tenho uma pergunta para o Tiago Reginato, designer, ali no seu maquinário e tal, o seu cargo ali é atendimento e designer. você já me falou isso em outro momento e isso é bem claro, você usa uma tipografia para a sua identidade, que é a Pri. Exato. Que tem sua versão Sans, a sua versão Serif, mas ela é super carigrata, ela tem um apelo muito da carigrafia. Eu queria saber, para você, a hora que você vai escolher uma tipografia para um projeto que não seja o seu pessoal, mas qualquer outro, você se sente mais confortável com tipografias que são mais pegadas na carigrafia, inconsciente ou conscientemente, reflita isso agora, ou como isso funciona na sua cabeça como designer grave? Boa. Primeiro, obrigado por revelar a minha fonte de apoio para a Geraldo Tomequeno. É muito difícil, só tem tipografia, ninguém percebeu que era bem, pelo amor de Deus. Exatamente, mas assim, eu vi na GNT, eu falei, caralho, que muito bonito, daí saiu milhões de cartazes que muita gente fez, eu apaixonei, falei, vai ser essa e pronto. Mas, isso que você falou é interessante. Eu achei um pôster dela na minha casa. Da Marina ou do Nardi? Da Marina. Porque o Nardi fez pôr, sei lá, que fez o fonte. Assim, eu acho que para a seleção de fontes caligráficas, principalmente, fontes caligráficas, no caso, a minha bagagem ajuda muito no repertório, para a escolha. Também, para as tipográficas, mas assim, eu me sinto mais confortável numa coisa mais display, mais assim, ralzinhos, digamos, para opinar, do que numa de texto, sabe? Uma coisa mais corrida, para o livro, agora, eu não sei se essa resposta para a sua pergunta é porque eu tentei falar que é enrolando da B no começo. Era isso que eu queria saber? Mais ou menos, assim, quando você vai escolher uma tipografia para um projeto, você busca alguma coisa que tenha uma referência, mesmo que seja para texto, que tenha uma referência mais caligráfica, inconsciente ou conscientemente. A gente faz pouco projeto com texto longo no maquinário, no tipocário, de fato, sabe? E muitas vezes, isso é uma coisa legal, os nossos projetos, a gente sempre propõe, não que a gente for falar que eu estou propondo a fonte, não é isso, mas como a demanda é para um level, para uma marca, para uma arte, para uma publicidade, eu só preciso daqueles caracteres que eu próprio estou criando, entendeu? Raramente eu tenho que escolher uma fonte de apoio, uma outra fonte funcional que vai compor aquela identidade, o cenário daquela marca. Mas, eu não tenho essa, eu acho que a sua pergunta é boa, porque eu tenho que analisar o contexto de onde aquele cliente está inserido no mercado dele. Então, se uma característica caligráfica for relevante e for adequada para aquilo, ótimo. Se não, eu desapego total, não tem nada a ver. Tem que ser uma coisa inserida assim, assada, assada, sei lá, tanto que o Renata tem uma pegada lá, mas o Renata eles queriam, eles gostaram tanto do Lettering que eles falaram, pô, tem como fazer uma fonte assim para ser um orçamento, entendeu? Ia ser outro desafio que eu falei, como é que a gente vai fazer isso? Mas, não tenho essa influência, não, sabe? Eu tenho tudo isso, bem assim, liberal, liberal. Tem mais tempo para mais um, não, 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 como eu falei que ia sortear os pôsteres, o seu nome é? Tamisa e Diego, vamos levar um já, os três que sobraram, eu sorteio a comissão, a organização. Aplausos Aplausos